O visual ousado do Caça-Rato não é novidade pra ninguém, mas e a opinião do CR7 sobre a cabeleira do novo comandante? Fraco, mas ele gosta, né? Cada um com seu estilo, pô. É que é fraco, pô. Tá, Caça, e a opinião sobre o estilo do técnico, de conversar bastante com os jogadores? Eu digo esse conversa e muito, quando ele para pra conversar... É, deu pra perceber durante a semana que Sérgio é chegado a um diálogo com os atletas. Talvez por isso, a demora pra começar o último treino. Campo vazio, imprensa esperando, e no relógio passava das 4 horas da tarde. Até que o treinador aparece pra entrevista, pedindo apoio da torcida tricolor no jogo dessa noite. Quem tem a torcida que a gente tem, a gente considera como jogador, né? A gente conta, porque é um diferencial. E eu tenho essa expectativa. E pra que a torcida apoie ainda mais o time, o técnico Sérgio Guedes fez uma mudança na escalação. Tirando do time um dos jogadores que mais tem sido criticado pela turma das arquibancadas. Na verdade, o Meia Raul não foi nem relacionado pro banco pra este jogo contra o Paraná. Vai ter um tempo pra recuperação física, técnica e emocional. Nesse processo todo, e o descanso vai ser dado, muito relativo, porque agora aumenta o treino, né? Já dizer antecipadamente, a minha confiança nos atletas que, porventura, em dado momento, são questionados. São fases, são momentos, são circunstâncias. E elas vão passar mediante a entrega, o empenho, a identidade que eles já possuem, porque ganharam aqui. E o respaldo de quem comanda. Existe a confiança de quem comanda. Eu não tenho dúvida em relação à capacidade dos atletas que estão aqui. Por isso, também estou aqui. Outra provável mudança é na função de Renatinho, que deve ganhar a vaga de Zeca, jogando como um ala pela esquerda. Só não quer admitir. Vou ajudar, se eu for jogar no meio, na lateral, mas eu sei onde é que eu vou jogar, vou chegar bem a um ataque. Eu também sei. Sabe? Qual é? Lateral, né? E é? Mas Renatinho acredita que a função dele em campo não vai contar tanto assim pro desempenho do time. Pra ele, importante mesmo, vai ser o comportamento do 12º jogador. Esperamos que o torcedor jogue junto conosco, volte a jogar junto conosco, né? Tenha paciência. Pra quando os caras voltarem a vir jogar aqui, saber, poxa, vamos enfrentar uma equipe que a torcida joga junto, que é difícil bater os caras lá. Então, precisamos muito do torcedor.